Eu posso te falar é o seguinte, tem uma coisa que é uma fronteira muito tênue aí, que tudo embaralha, que é naquele momento lá atrás, no stand-up comedy, a gente fazia, o clube da comédia que era um grupo mas na verdade era um grupo composto de pessoas fazendo trabalhos individuais não era como o pânico, que tipo, eu saia com fulano, aí o programa mostrava tudo, não, 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 não todo mundo tinha trabalho, entendi, entendi da mesma maneira que o cara falou tipo, como assim você vai fazer show solo, sendo que a gente vai fazer trabalho em grupo sabe o que aconteceu um ano depois? Estava todo mundo fazendo show solo, irmão porque é um trabalho de origem individual que nós nos agregamos enquanto grupo foi por isso que deu merda tudo isso deu merda porque eu fui o primeiro e digo mais eu tive uma importância que só quem estava lá dentro, um crédito que eu acho que eu não recebi e talvez não vá receber tão cedo, porque obviamente se dividiu ali, né, ficou meio eu, o Mansfield do outro lado, o Danilo, o Oscar, uma turma meio perdida ali, a gente ficou, meio que se dividiu um pouco ali, eu sinto mas assim, eu era o cara que estava ali forçando a gente a criar texto novo, enchendo o saco é o chato, fazer o papel pra ir, eu era, fazia um papel que era importantíssimo faz quanto tempo isso? Faz 20 anos tirar todo mundo da zona de conforto o menino Oscar, por exemplo, tem um show solo, que foi o solo que eu enchi o saco pra criar texto novo se não fosse eu, ele fazia os mesmos 5 minutos até hoje então assim, tem um propósito de eu estar ali no pé de todo mundo que ajudou o crescimento dessa história agora, chato que eu era, porra, não tenha dúvida talvez eu tenha pegado, como eu peguei no pé do Márcio Ribeiro uma vez, que não precisava o Márcio era um cara que tinha dois textos então a gente estava sempre estreando coisa nova o cara tinha dois textos e aí o Márcio vinha na outra semana com o mesmo texto e eu falava, porra, rapaz, vai se fuder, mano eu estou criando um monte de merda nova aqui vou me fuder com um monte de piada que nunca fizemos aí tu vem com essas piadas que já testou 50 mil vezes você não só não está criando coisa nova como está expondo a fragilidade de todo mundo que está tentando inovar aqui dentro e fui pegando no pé dele, um dia ele chegou pra gente e falou assim gente, eu estou doente eu preciso me afastar um pouco eu falei, vai pra puta que pariu, gordo do caralho não volta nunca mais então porra, precisava ter feito isso me arrependo amargamente tive, graças a Deus um ano antes dele falecer a gente sentou e conversou, pedi desculpa eu falei, Márcio, era um outro momento foi uma zoeira eu estava querendo empurrar todo mundo pra cima você era um cara que sabe que não cria muito ele falou, é, realmente naquele momento era difícil pra mim eu não estava criando muita coisa eu senti que você estava numa outra história eu falei, mas de qualquer forma eu te puxei assim, com quem eu puder resolver e tiver algum problema